Ginhos do sertão, moda de viola paulista, folclore paulista. E nós dois cantando juntos faz chorar dois coração. O Jorzinho do sertão, rapazinho inteligente, em uma carpa de café ele injeitou três casamentos. Ele acabou seu serviço, tão alegre e tão contente, sem dizer pro seu patrão, quero a minha conta correta. Jorge, a conta eu não lhe dou, pro vosso procedimento, tenho três filhas sorteiras, eu lhe ofereço em casamento. Logo veio a mais velha, por que a mais interesseira, Jorzinho casei comigo, que eu sou a mais trabalhadeira. Logo veio a do meio, cheia de tope de cita, Jorzinho casei comigo, que eu sou a mais bonita. Logo veio a mais nova, piscidinho amarelo, Jorzinho casei comigo, que eu sou a flor da tela. O Jorzinho do sertão é rapaz de poca luma, não posso casar com as trevas, eu não caso por nenhum. Jorzinho do sertão é rapaz de poca luma, não posso casar com as trevas, eu não posso casar com as trevas, eu não posso casar com as trevas, eu não posso casar com as trevas. Jorzinho do sertão é rapaz de poca luma, não posso casar com as trevas, eu não posso casar com as trevas, eu não posso casar com as trevas, eu não posso casar com as trevas. Jorzinho do sertão é rapaz de poca luma, não posso casar com as trevas, eu 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 não posso casar com as